Fala galera, aqui quem fala é o Bruna J, estamos aqui em mais um vídeo pra vocês Hoje galera, eita, calma, hoje galera é um jogo aqui muito, mas muito massa velho É muito massa esse jogo, meu Deus, sério, quando eu baixei esse jogo eu achei muito, mas muito massa Galera, esse jogo contém tipo, é igual a Quasilol mano, é igual a Quasilol Aqui, você tipo, vê aqui o seu negócio, né, ó, que aqui a gente vai fazer tipo uma série galera Tentando chegar até esse nível aqui galera, ó, até esse nível mano, do Titãs, ó, e nós ainda tá no, 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 deixa eu ver Ai meu Deus, não tem muito, ainda a gente tá no Bronze 2 galera, então a gente vai subindo mano E a gente vai indo, ó, a gente vai indo, porque é Bronze 2 mano, aí você tá de brincadeira Então o que que a gente vai fazer galera, a gente vai, eita calma, a gente vai, é tipo, ir até o Titãs mano Sério mano, nós vamos fazer uma série disso Então galera, vamos fazer aqui, aqui tem os modos de jogo né, aqui é coleção Mano, eu vou tirar essa aqui, tá me confiozando Aqui é coleção mano, que isso aqui é os poderes que você começa, tipo, eu equipei Calma aí galera Deixa eu ver isso daqui, não, isso daqui eu não quero equipar não Eu queria equipar isso daqui galera, porque é o bom daqui Mas por enquanto não, não tem como Ó mano, tem, aqui é o negócio que te ajuda galera, ó Que nem eu vou equipar isso daqui Eu vou equipar isso daqui galera Pegada, tem esses negócios Esses rizinhos Tá galera, o que que você faz? E você ainda tem um bocado de coisa aqui galera, que eu não sei ainda muito Que aventura sombrinha, jogar com o Ai Criar a sala Um V1, que isso eu não posso ainda E duelo bárbaro que você coisa galera Então já vamos entrar aqui Porque galera, eu tô muito aviciado nesse jogo, ó Você pode convidar os caras aí brasileiros Mas eu não vou convidar Eu quero ir sozinho com os aleatórios que vai vir Então a gente já tá tendo uma partida aqui galera E a gente vai ter que ir até Titãs mano Então deixa o seu like aí por favor galera Pra gente chegar lá E a gente fazer essa série muito massa Então ó, a gente já vai começar aqui ó Eu pego sempre a mulherzinha mano Porque a mulherzinha é a muito melhor Então galera, eu tô em quarto lá Cês tá vendo que eu tô em quarto ó Terceiro agora E aqui tem os negócios que você faz De pessoa especial, aqui ó Aí ó, você fica matando ó Tem que matar os caras mano Aí ó Eu tô, eu falo pra vocês que eu tô um pouco aviciado nesse jogo, tá Ó, matei um galera, vamos pro outro Mano, eu vou dar um pouco de distância, calma galera Que tem uns que é Ixi mano, não vai ter como Calma galera Não vai ter como mano Nossa, o cara é Nossa, o cara é muito bom velho Ele sabia que Tem como rebater O cara rebateu ali Ó, vamos pra... E galera, tá vendo esse negócio ali Que tem... Tipo tem um... Não sei galera Mas é um ali Que cê mata galera Cê vai matando assim ó E ele vai te dropando Esses itens aqui Esses itens é pra aqui galera Pra você subir Ficar em primeiro lugar Isso que serve galera Aí vai aumentando seus pontos, sabe Aí você vai ficando em primeiro Aí ó A gente já matou um aqui Ó, a gente já matou um aqui Aí tem que pegar os especiais aqui galera Os que cê vai usar Então a gente já vai matar um aqui Aí ó, matamos mais outro galera Mas é que ainda é a nossa equipe É... Esse Calma galera Vamos tentar Vamos ajudar meu amigo aqui A matar esse Nossa, o cara me atirou na mosca Calma, deixa o cara nem renascer O cara renasceu galera Matamos Matamos galera Ó Já matamos A gente já tá em quinto lugar galera Vamos tentar ficar em primeiro aí ó Opa Opa, desviei ali hard Calma aí galera Meu especial? Uh, meu especial não deu pra nada Mas tá Galera, vou usar esse daqui Vou pegar esse cara aqui Esse cara aqui é o chefão galera Você tem que matar sempre o... Sempre o chefão mano Pra você ficar... Virar o chefão, sabe Olha ó, virei Virei agora Todo mundo vai me focar galera Porque eu sou o chefão E todo mundo quer pegar o chefão Então, olha ó Pegaram o... Peguei de novo Ai galera Nossa, não posso morrer mano Senão eu perdi o chefão Galera, quando você morre É muito chato E ó, eu tô em primeiro lugar galera Eu tô em primeiro lugar Muito bom ficar em primeiro lugar, tá? Olha ó, os caras já tá me focando galera Mas vou matar Ó, matei mais outro Quando você fica o chefão galera É sério, é muito bom Ô, eu tô só saindo e voltando do chefão Voltei pro chefão Que porra é essa? Aí ó A gente tá em chefão aqui ó É bom A gente tá em primeiro lugar mano Mas só que com pouco ponto Do segundo Então a gente tem que matar muito A gente tem que matar muito Porque o segundo tá quase na nossa cola Então já vamos matar esse daqui também Olha ó, matamos outro galera Já vamos chegar aqui O cara pegou A gente pegou de novo Cara sério O que tá atrás de mim Segundo galera Ele tá muito mais muito atrás E muito perto de pegar também Isso que é o chato Mas a gente vai tentar ganhar isso aqui galera Vamos tentar ganhar de um jeito E os caras agora não tá me focando Não sei porquê Que eu quero matar Opa, matei mais outro Nossa, esse daqui tinha muita Muita vida Vou matar mais outro Esse daqui também vai ter muita vida Os grandes galera Nossa Os grandes é que tem muita vida galera Aqui ó Já tem outro aqui galera Matei mais outro A gente tá matando muito galera Tô vendo aqui a gente tá Ah não mano Não trava A minha internet galera Eu só pedo pra ela não tirar do jogo Só Só isso que eu pedo Peço Mano, eu concentro o bárbaro Ah não mano Sério Minha internet não pode acabar agora mano Vai internet volta Galera, quando a minha internet voltar Eu já volto Galera Galera, 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 galera Voltei aqui galera E sério Minha internet voltou rápido Do que eu até ganhei mano Faltava poucos minutos Ó, a gente já subiu Ó, mais um pouco né Ó, bronze 1 A gente subiu mano A gente subiu Ó, gente Vamos seguir aqui galera Deixa um like mano Porque valeu a pena Até pros inimigos Né Aí a gente segue aqui Eles vão lá E segue a gente E galera É bom que quando eles seguem a gente Tipo, você cria um clã com eles Aí eles vão lá E te chamam pra batalha Pra você e ele batalhar Tipo, é muito massa velho Então galera A gente subiu pra bronze 1, mano Então agora vamos pra outra partida Vamos só pra mais uma partida Porque eu acho que Ó, ninguém tá me seguindo ainda, tá? Então Eu vou convidar um pouco de pessoas aqui galera Só pra Pra brincar Agora quem vim Quem vim aqui tá bom Mas quem não vim Cristiano Galera Vamos Vamos iniciar Vamos Vamos iniciar Deixa eles aí Eu vou com os outros aleatórios Pra Estados Unidos, né? Então já vamos iniciar aqui Pra coisa Porque mano Vamos Tens aqui galera Esse e esse Só que esses dois aqui Eu não desbloqueei ainda Só esse e esse E o que eu acho melhor É esse e esse Mas eu vou escolher hoje Esse só pra mostrar pra vocês, tá? Ó Aqui corre, né galera? Ó Ele corre também Igual o outro Corre Mas com a outra não corre Ela Ela tipo Teleposta Teleposta Então O dela É que é ruim É isso Mas só que Ela tem muito Mas muito poder Galera Vamos matar o primeiro aqui Galera Vamos tentar, né? Vamos tentar, mano Matar o primeiro Ó Gente Matamos o primeiro já Ah, velho Dois contra um Não tem como Dois contra um Vocês tá brincando já Calma, galera Eu não vou contra dois Não, porque, mano A gente tem Tem uma risca Muito grande Calma aí A gente tem uma risca Muito grande De perder, mano Então Eu não vou Arriscar, mano Se eu ganhar A coisa aqui Olha, mano Não tem como, velho Não tem como Arriscar com esses caras É, mano Eu vou Acabar morrendo aqui, mano Reuni Eu vou Ajuda, mano Vou pedir ajuda É, eu sou suporte Vem ajudar Pedir Vem Pra ajudar, mano Ah, mano Os caras não ajudam Velho O meu time não ajuda Que isso Mano Eu tô em nono lugar, galera Sem fazer nada Por quê? Por quê? Porque não Não deu, né, mano? Dois contra um Aí o cara já pegou O primeiro lá Ó, já pegamos Uma quantia aqui Muito boa, galera Então a gente tá Muito bom Nossa, mano Tem que mirar No cara certo Calma aí Tem que pegar Isso aqui, galera Ó É o único que eu Tenho que pegar Ah, mano O cara me pega Não Ah, vou morrer, galera Sinto muito Mas Essa vitória aqui Não vai dar pra conquistar, mano Porque Eu tô com muito pouca vida Ó, aí Morri Vou morrer Morri, galera Ah, não, galera Eu não gosto de morrer Porque Volta pro Ah, pelo menos A gente voltou pro 4 Mas mesmo assim, velho Eu não gosto de morrer, mano Aqui, ó Eu tenho outra árvore aqui Então a gente já vai Já vai matar ela Porque a gente já vai ganhar Um bocado de De coisa Tomara que ninguém Vem pra cá, galera Quando 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 Eu tô pegando essa árvore Porque senão vai ser Vai ser muito ruim, mano Já vai pra cá Pronto Pegamos aqui, ó Ah, mano A gente tá em oitavo, mano Isso é muito ruim, velho A gente não vai ganhar Se não ficar desse jeito Ai, desgraça Eu não vi o cara Eu não xinguei Ah, não, não, mano Por favor Não pega Aí, peguei, galera Peguei mais primeiro que eles Ah, mano Dois contra um Não dá, velho Não dá Os caras não ajudam Ah, Estados Unidos, né, mano Os americanos É muito burro Ô, americanos burro Daqui mesmo é de Peru, ó Não vou enfrentar, velho Aí, ó Matei Nossa, matei Nossa, gente A gente subiu muito agora A gente tá em quarto lugar já Nossa, mano A gente vai subir muito A gente vai subir muito Sério Deixa eu Deixa eu Me coisar aqui Mano, a gente vai Vai coisar muito Sério O cara quer vir pra cima Então vem Treta, mano Treta, vamos Opa Usa Aê, mano Ah, virei Virei, mano Vai, usa Ai, usei errado Usa Agora usei certo, galera Usa daqui Aê Usa Aê, mano Usei certo Nossa, mano A gente tá em primeiro já Nossa, ninguém me segue mais Ninguém Nossa, já tentou acertar a gente aqui A gente já vai precisar aqui, mano Usa Nossa, o Z é errado, mano Nossa Pelo menos a gente Não errou Tá, galera Vamos pra outro Aqui, mano Já encostou isso aqui A gente já mata Nossa, gente A gente tá em primeiro Sério A gente não vai Não vai ter ninguém que vai acertar a gente A gente tá, tipo Muito bom Mano Morreu Morreu, galera Sério A gente tá muito Mas muito distante do segundo, cara Você vai ali Nipontes, galera Vocês vão ver A gente tá Nossa, senhora Ninguém Quem deixou isso aqui Foi burro, hein Quem deixou isso aqui Foi burro Tá, galera Vamos pra outro, mano Vamos pra outro Aqui, ó, mano Pra esse, ó Mano A gente tá muito gigante Ninguém me mata mais Opa Joga uma bomba ali Joga uma bomba ali Matamos, galera Nem precisou do especial Mas matamos Mano O melhor especial que eu gosto É esse, galera O melhor O melhor que tem É esse daí Que eu tô usando agora, tá Nesse exato momento Mano Ninguém pega a gente mais Dez segundos já Ninguém E tô com dois mil, galera De pontos Sério A gente vai passar Opa, usou o especial Opa, a gente conseguiu matar mais um, galera Ainda Ah, mano Vou até parar aqui Porque não tem como pra eles mais Ganhamos, galera Três mil, galera Três mil Diferença muito hard Do segundo Então, galera Ó Esse vídeo vai ficar por aqui, né A gente passando mais pra outro, né Sério A gente tá muito próximo do prata, né Então a gente já vai seguir esses daqui Tudo Que eu gosto de seguir, mano A gente boa Não faz Fez nada com nós Então Galera Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Então, galera Ó Chave Ah, galera Quando você ganha três chaves Ele abre um baú aleatório Então Galera Obrigado pra quem assistiu, mano Zero Vai ser uma nova série aí Até o Titãs, mano Até o Titãs, velho Que eu quero chegar muito ao Titãs Com vocês, mano Aí, ó A gente tá quase Quase não, galera A gente tá muito distante Mas a gente vai conseguir Então, galera Por favor Deixem seu like Compartilhem pra geral Pra gente Eles verem também E Tchau, galera Se inscrevam no canal Deixem seu like Tchau Fui